Soltar pipa é uma diversão que nunca sai de moda para as crianças que gostam de brincar disso, principalmente no período de férias escolares e de ventos mais fortes. No entanto, essa brincadeira que era para ser sadia está cada vez mais se tornando de mau gosto. O que era para ser apenas uma diversão para a criançada pode causar danos materiais e lesão corporal. O grande problema é o uso do cerol, que mesmo sendo proibido, é muito utilizado para cortar outras pipas. É um problema sério, é uma brincadeira que não tem como evitar, é tradicional, muito antiga já e vai continuar. A gente tem que saber trabalhar com isso, evitar nós como pais também, estar olhando os filhos na medida de que evitem que eles se utilizem de linhas perigosas nesse sentido, seja linha com o chamado cerol, com pedaços de vidro, até linhas que nem seria com cerol, mas linhas também que tem esse teor abrasivo aí também que pode ocasionar alguma lesão, principalmente nos ciclistas e motociclistas. Soltar pipa com cerol, além de poder trazer danos materiais e até a própria vida, é crime. Nós do policiamento ostensivo, se flagrarmos um adolescente, um adulto, utilizando dessas linhas aí, eles poderão ser o menor apreendido, o maior preso, conduzido da delegacia para onde vai ser processado por periclitação de vida. Ele expõe o risco à integridade física e de outras pessoas. Então existe um crime para isso, o adulto vai ser processado, o adolescente vai ser encaminhado para a fundação casa, que não seja por internação, mas por uma assistência aí, com certeza ele vai ser assistido. Então existe uma punição prevista e é importante então estarmos orientando e se flagrarmos esse uso, estar acionando o 9-0 à polícia militar para que a gente consiga estar prevenindo aí um acidente, uma ocorrência mais grave. Capitão Frugeri também orienta os motociclistas. Aquela antena colocada na parte dianteira da motocicleta realmente ajuda muito, evita graves acidentes e é uma medida simples, uma medida preventiva simples, não é cara, então realmente para quem está sempre utilizando de motocicleta, realmente a gente orienta aquela antena aí como medida de proteção.